Neste final de semana se encerrou a fase de grupo do campeonato peladão, agora vem o mata-mata, agora o bicho pega. E eu vou falar agora com o vereador Wendel Nogueira, que trouxe o campeonato peladão para a nossa cidade. Vereador, como é que agora? Mata-mata agora o trem é outra conversa, hein? É, agora é onde separa os meninos dos homens, né? Segundo o pessoal do próprio campeonato fala. A gente teve a fase de grupo, foram aí 45 dias, onde todos jogavam contra todos a sua chave. E agora se classificou 16, os 16 melhores do campeonato vão fazer as oitavas de finais, aí se classifica quem ganhar passa para a próxima fase e assim até chegar à final. O bicho está pegando, vai ter belos jogos agora, pega mesmo porque se perdeu está fora, então o jogo vai ser pegado. Os campeonatos vão acontecendo, do ano passado teve alguns times que caíram na mesma fase e que o ano passado eles passaram e esse ano passou o outro. E daí o sarro, o divertimento, a brincadeira toma conta e contagia mesmo. A fase de grupo, ela foi feita estilo Copa do Mundo, né? Então classificou dois de cada chave. E o que que acontece? Que a gente movimenta, você chega, esses dias, eu também estou jogando, aparece até que eu não jogo porque eu sou gordinho, mas eu estou brincando. A gente vai para o posto de gasolina onde se encontra para sair e daí eu estava no posto, aí os frentistas falam, rapaz, está movimentado agora no sábado, geralmente a gente parava, que daí o cara tem que abastecer a motinha para ir para o jogo, aí o cara tem que comprar uma chuteira boa, que a dele está velhinha. Então também fomenta o mercado da cidade, gira e a intenção é fazer outros campeonatos ainda esse ano. Ô André, como é que foi a ideia de criar esse campeonato que já é o segundo, né? Esse ano já foi de maior proporção, né? Inclusive você trouxe aí dois jogadores que já representou o nosso Brasil aí na seleção. Como é que foi essa ideia que surgiu de criar aí o Peladão aqui no nosso município? Então, Cleito, eu sempre gostei de esporte, né? Sempre gostei de estar participando. Aí como político, eu passei dessa esfera de gostar do esporte, participar e me senti na obrigação de estar fazendo competições, de estar trazendo e fomentando o esporte. E a maneira que a gente achou foi isso. A gente tem um projeto social da Escolinha lá no DR também, a gente tem outros projetos sociais de vôlei, a gente ajuda o basquete, o handball e daí a gente pensou em fazer esse campeonato peladão. E daí eu já fiz aqui em 2017 no final, ou 2018, e fazendo agora 2019 e vai ter outros aí. E esse ano você acha que tem possibilidade de encaixar outro campeonato aí e ainda nesse ano de 2019? Tem. A ideia nossa é fazer, inclusive o projeto da Rascunhada aqui, de fazer um campeonato só site, mais um campeonato só site, e fazer um campeonato de futebol de salão, fazer o maior campeonato de salão também aqui da nossa cidade e região. Falando um pouquinho aqui novamente do Peladão, os jogos estão acontecendo, qual o horário dos jogos? É, começa todos os sábados, os jogos são todos nos sábados, às 15h e 50h começa o primeiro jogo e o segundo logo após. Vai ser no campo do Jesus, ali da Sucã, no campo da Asp e no campo da JK, lá na Braço Floreste. Vai ser aí quem quiser assistir, pode procurar um desses campos aí que vai ter uma pelada lá. E a sua equipe passou para a próxima fase ou não? Opa, passamos em primeiro e não é Xuxa, nós estamos jogando bem. Passamos primeiro da fase, a gente pega agora o Juventus e vamos ganhar, vamos para cima deles. Só uma perguntinha, você é titular ou é banco? É banco, né? Tem uns outros maguinhos lá que não botam para correr e entra cinco minutinhos para dar uma organizada no time e já sai. A hora que eu organizo, falo, não, já pode entrar outro para correr aí. Então tá bom, é bom perceber, por isso que o time passou para a segunda fase, né, Éder? É, que se tiver aí, vai, sacaneou agora, hein? Eu vou falar os jogos aqui, deixa eu pegar no celular aqui só um pouquinho. Ó, Casa da Lavoura e Galera do Piseiro, Aspe, Bambuzal, Canarinho e Caiabi, Jesus, Sucã contra o Neida, 204, Atacarejo e Nutrizon, Peniel e Barcelona, JK e Juventus, Construtora Ebenezes e Amigos de Cristo. Esses são os 16 times classificados e vão fazer os jogos aí, disputando oito vagas.